Ônibus em Trânsito Histórias, curiosidades, ônibus em trânsito com Fabiano, uma cápsula no tempo Olá meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao canal Ônibus em Trânsito, Fabiano apresentando as maiores e melhores oportunidades Acompanhem comigo esta raridade incrível, trata-se de uma Kombi picape, ela é de ano 1995, veículo tirado zero quilômetro, carro diferenciado para colecionador Tirada zero quilômetro pelo Sr. Luiz, veículo todo original, lógico, tem vários acessórios que o Sr. Luiz incrementou mais facilmente Podem ser retirados, se for o caso, e ficando o veículo todinho original, nunca bateu, carro sujeito a toda e qualquer avaliação O veículo fica protegido dentro da garagem fechada com essa capa inclusive personalizada que o Sr. Luiz mandou confeccionar para ela Saiu por R$ 1.500,00 a capa com o emblema da Vox e tudo, e essa vai de brinde ao novo proprietário Farta a documentação, tudo na mão pessoal, inclusive manual, livreto de manutenção com as revisões feitas da época Aqui temos a nota fiscal de compra, como eu disse, adquirida a zero quilômetro Sem dúvida nenhuma, é um veículo muito diferenciado, manual, chave reserva, como eu apresentei toda a documentação que vocês acompanharam comigo É um veículo diferenciado pessoal, é voltado para colecionadores e não para trabalho Aí está a quilometragem genuína do veículo pessoal, como eu disse para vocês, tudo em excepcional estado de conservação Veículo adquirido zero quilômetro, acompanhe comigo o vídeo a seguir enviado pelo proprietário Sr. Luiz O que vem? Tchau, tchau. Bom, meus amigos, essa aqui é uma picape 1995, tirada a zero, hoje está com 83.123 quilômetros originais, nunca foi batida, ela está toda personalizada, como vocês podem ver, inclusive até o ciclo de segurança. Tá vendo? Então, foi feita uma reestilização, porém sem tirar originalidade. Piro elétrico. Ventilador. Ventilador. Geladeira. Geladeira. O som está dentro do porta-luva. Volante esportivo, combinando com a bola de câmbio. Todos os acessórios de época, né, acessórios antigos, tá? Porém, sem tirar a originalidade. Esses vidros aqui são vidros verdes, que eu mandei fazer, porém eu tenho os vidros originais guardados. Menos o para-brisa, tá? Menos o para-brisa, tá? Que é degradê e original eu não tenho, tá? Rodas originais com aro de calota. Pneus zero importado, com a faixa branca, já no próprio pneu. Esses para-choques são originais, que foram cromados, original da Volkswagen. Tanto o dianteiro, como o traseiro, ok? Todo original, tá? Tudo original, né? Perfeito, pessoal? Essa carroceria foi mandada fazer, especialmente para ela. Tudo com madeira. É um carro de passeio, tá, pessoal? Não é um carro para carga. E estou me desfazendo dela. Motor original, nunca foi mexido no motor. Motor original, 83 mil quilômetros, como eu falei. Tá? Um carro de passeio. Único duplo. Os interessados entram em contato comigo pelo WhatsApp para a gente conversar. E está aí o número de contato do Sr. Luiz. Interessados em adquirir esta raridade, converse com ele através do número de WhatsApp que está aí na tela. O veículo encontra-se em Arujá, Estado Paulista. Frisando mais uma vez, é um veículo para colecionadores. Comente com ele que viu através do canal Ônibus em Trânsito e sem a menor sombra de dúvida. E estará adquirindo uma raridade incontestável. Forte abraço a todos e sucesso sempre! Ei! Aran feijão